Acabei de encontrar aqui um Pyro Raptor filhote. Ele tá aqui junto comigo, devorando uma carcaça que não é dele e nem é minha. Na verdade, acabamos nos encontrando aqui no meio. Tem um Ava Ceratops lá em cima, mas é difícil a gente caçar, né? Um Ava, até porque a gente não tem um dente muito potente. E o cara simplesmente saiu correndo do nada, deixou eu aqui. Será que tem alguma coisa que em volta eu não vi? Não sei. Acho que não. Sumiu, véi. Olha o cara correndo pra lá. Tô indo, cara. Me espera. O cara começou a correr do nada, velho. Eu acho que na realidade ele deve ter encontrado alguns outros Pyro Raptores e tá indo lá buscar eles. Eu acho que não. Ih, galera, acabou de aparecer aqui um Alberto Ossauro. Ele deitou. Mandar amizade aqui. Será que ele devorou o nosso amigo e eu não enxerguei? Ah, não. Tá aqui o nosso brother. E aí? Já mandei amizade. Pelo que parece é que o Alberto tá tranquilo. Não quer nenhum tipo de batalha. Até porque se ele quisesse, ele só dava uma mordida e pegava nós dois, né? Já estamos aqui agora 100%. O cara deitou ali do lado do Alberto, velho. Eu vou deitar aqui só pra recuperar um pouco. Não que eu confie 100% nele, mas vai saber, né? Ele parece que tá amigável por enquanto. Ele deve ter comido já. No mínimo. O Alberto começou a correr aqui a toda velocidade. Vamos atrás dele. Eu acho que ele vai pegar aquele piscitaco ali, ó. Se bem que nem precisa de alimento, né? Porque eu já tô 100% e o outro também tá. A menos que ele não esteja. Então, aquela minha teoria que ele tava com a barriga cheia, pode ter caído por terra agora. Ele só foi amigável mesmo. Olha, ele caçou ali, ó. E o Utinha foi atrás. Bom, eu já ouvi falar que animais selvagens podem adotar filhotes de outra espécie. De repente, né? Pode ser isso. Eu não sei se é uma fêmea ou um macho. Se bem que essa coloração vibrante aí, tudo indica que é um macho. Olha só. Caçou pra nós ainda. Que bonitinho. A gente foi adotado. É uma mãe de outra espécie. Vamos comer, né? Fazer o quê? É capaz que se a gente não comer, devorar a gente. Acertou. Saca só onde o Alberto levou a gente. Na área dos ninhos. Porque saca só, velho. Tá cheio de ovo aqui. Cheio de ninho. Vamos ver se... É, tá cheio também de comida, pelo visto. 250, 300. Realmente, tá cheio de comida aqui. Caraca, velho. De quem será que é? Do Alberto que não é, né? Eu não tinha visto, mas o nosso irmão acabou de crescer aqui, ó. Virou um Pyro Raptor bonito, hein? Vamos ficar seguindo ele agora. O Alberto tá bem ali na frente. Eu não sei se ele viu que esse aqui cresceu. Mas como ele adotou a gente, né? Sei lá. Talvez ele não faça nada. Na verdade, eu acho que já viu, sim. Só que... Como agora ele virou o nosso familiar. O nosso pai. Ou nossa mãe, não sei, né? Então, eu acho que ele não vai deixar a gente ficar seguindo ele. Acredito eu. Bom, vamos indo aqui e vamos deixar aqueles ninhos lá atrás. Depois que o Alberto mostrou a gente a pegar um Psittaco, estão caçando aqui agora um Avaseratops. Estamos aqui atrás. Vamos ver se a gente pega. Ih, já pegou ali, ó. Rapidez. Esse aqui aprendeu bem. Muito bom. Temos uma carcaça. E o Alberto tá vindo. Vou falar o Alberto, porque eu acho que é macho mesmo. Mas enfim, vamos comendo. E aí já deitamos para recuperar a estamina que a gente tá precisando. Olha só o que a gente encontrou aqui, ó. Dois Espinossauros acabaram de chegar e estão atacando os Sucumimos ali na água. Eita, nossa. Já derrubou um ali, ó. Eita. E a galera saiu correndo aqui. Não dá para enxergar porque já está de noite, né? Ih, dizimaram. Bom, já estou aqui com a visão noturna. Já vou sair correndo e me afastar. E a galera me deixou aqui atrás. Que legal. Vou gritar socorro aqui para ver se eu localizo eles. É. Infelizmente não estou encontrando eles. Me abandonaram aqui. Ué? Ué? Não tem nem resposta, velho. Vou ficar procurando aqui. Espera aí. Eu não sei se vocês estão enxergando lá, ó. Passou agora correndo. Está indo para baixo. Eu acho que vai tomar água, provavelmente. Mas é um Tiranossauro Rex juvenil. Praticamente sub-adulto, eu acho. E ele correu para lá. Então eu vou ir para cá, ó. Vamos tentar desviar aqui a rota. Sim, infelizmente eu acabei ficando aqui sozinho. Já que a minha galera me abandonou. E eu acho que realmente o bicho entrou para o meio da floresta. Eu achei que ia tomar água, mas não. Beleza. Vamos aproveitar isso aí. Eu vim de lá de baixo, porque eu estava no Titan Lake. Aí eu subi aqui e agora eu estou praticamente, como vocês podem ver ali, 100%. É que no caso falta bem pouquinho aqui para eu atingir a fase adulta. E eu estou indo naquela carcaça que o cara deixou. Acredito eu que ele tenha deixado um pedaço. Está ali, ó. Estou vendo aqui. Perfeito. Vai ser bom para a gente se alimentar. Mas antes, claro, já que eu estou ficando cansado. Ah, começou a chover, ó. Muito bom também. Isso aí oculta os nossos rastros. Eu vou chegar ali na carcassinha, devorá-la um pouco. Isso aí já correu da toda velocidade. Até porque ele pode voltar, né? Não se sabe. Ele foi para lá, ó. Estou de olho. Já vou chegar aqui. Na verdade, eu vou comer e aí deitar. Péssima ideia, mas vai ter que ser. Tá, estou devorando aqui um pouquinho. E ele ainda não apareceu. O que é muito bom. Não vou comer muito sol suficiente para quase encher ali. Quase ficar 100%. E aí eu já meto o pé. Vamos, acelera. Momentos de tensão agora. Ah, tá bom já. Tá bom, tá bom. Vamos sair correndo aqui, ó. Aê, conseguimos pegar um pedaço. Maravilha. Hashtag graças a Deus. Acabei de chegar na fase adulta. Vamos lá, então. Aê, galera. Saca só o nosso Pyro Raptor. Eu acho que a gente já pode efetuar algumas caçadas agora. Pelo menos estamos bem mais aprimorados. Vamos embora. Eu vou ter que recarregar minhas energias antes. Vamos indo por aqui, ó. Eu acho que vai ficar de noite daqui a pouco, então. Já vamos nos preparar para encontrar um local. Mas antes, tentar localizar alguma coisa para a gente, né. Já caçar e ficar do nosso lado. Olha só ali na frente. Está tomando água ali. É um drill. Acredito eu até que seja um hipodrill. Vamos correr e tentar pegar ele porque eu estou com fome. Vamos embora. Aí, ó. Ele me viu. Vem, garoto. Vem. Tu vai ser meu alimento. Olha só aqui, velho. Eliminei. Passou um Troodon aqui. Na verdade, é um Velociraptor, né. Mas tudo bem. E conseguimos eliminar aqui o hipodrill. Vamos comê-lo. Aí, ó. Vocês podem ver que esse drillzinho, ele tem uns chifres ali, ó. E uns pelinhos na parte da costa. Maneiro, galera. Vamos nos alimentar. Aí. Deixar 100%. E conseguimos essa façanha aqui de conseguir atacá-lo rapidamente antes que ele saísse correndo e fosse para a toca. Se é que ele tem uma toca, eu não sei, mas... Eu acho que ele tentou fugir para lá, pelo menos. E, bom. Vamos ficar de olho, olhando em volta. Eu escutei alguns gritos aqui em volta. Mas aquele... Ouuu! Opa! Olha ali, ó. Já vou mandar ameaça. É um Baryonyx. O cara veio do nada, velho. E eu acho que ele nem tinha me visto. Simplesmente... Ih, posição de ataque. Ou, será que ele vai vir aqui? Mandar uma ameaça. Ó, chegou. Beleza. Já sei. Eu vou pular por cima dele. E aí eu vou tentar dar alguns ataques. Olha, ele se afastou ali, ó. Aqui, ó. Vou tentar pegar ele. Vamos ver. Ó, tá vindo. Ai! Não! Bati a cabeça. Aí vou morder. Tô mordendo. Nossa, galera. Deu ruim. Deu muito ruim. Olha, tá vindo. Galera, deu muito ruim. Sério. Nossa! Eu tomei só uma. Vamos pedir socorro aqui, ó. Ah, não. Ele não tá desistindo. Não! Ah! Deixa eu girar. Não, não, não. Tá difícil. Olha o trolão ali. Aí sai correndo aqui, ó. Vamos ver se ele vai vir. Não. Consegui me afastar. Perfeito. Aí, ó. Corri pra cá e já era. Me afastei. Pronto. Vamos deitar aqui. Aí, consegui sobreviver. Sério. Com dois de sangramento. Nossa! Oi, meu Deus! Caraca, galera. Na moral. Foi tenso. Mas agora eu vou ficar me recuperando aqui escondido. E é isso aí, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Conseguimos nos afastar do Baryonyx. O que é muito bom. Eu acho que ele tá deitado lá também, porque, né? Ele sofreu bastante dano. Mas a gente conseguiu sobreviver. E a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E agora eu tô com um desagramento. Vou meter o pé daqui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí